O meu fone é bugado, eu só consigo falar por 3 segun... O meu fone é bugado, eu só consigo falar por 3 segun... O meu fone é bugado, eu só consigo falar... O meu fone é bugado, eu só consigo falar... O meu fone é bugado, eu só consigo falar... O meu fone é bugado, eu só consigo falar por 3 segun... O meu fone é bugado, eu só consigo falar... O meu fone é bugado, eu só consigo falar por 3 segun... Tchau, tchau. Tchau, tchau.